E aí, gente! Tudo bem com vocês? Bem-vindos ao meu canal, eu sou o Gabriel, e hoje nós vamos reagir na nova música de trabalho, assim como também o primeiro single da carreira solo, da nossa querida Leigh-Anne, ex-Little Mix, a música Don't Say Love. Ela já tem impulsionado nas redes sociais toda essa promoção dessa música já tem alguns dias, principalmente por conta da capa que ela tá fazendo uma referência à Mariah Carey, que inclusive ela verbalizou isso, o icônico álbum The Emancipation of Mimi, que é inclusive a emancipação da Leigh-Anne, é o momento que ela vai estar se libertando realmente de tudo aquilo que ela viveu como grupo. Então ela quer voltar realmente mostrando o que ela representa como artista solo, que deixa a gente já animado pra poder conferir todo o trabalho. Mas também a gente tem que levar em consideração que ela lançou o clipe junto com a música, o que já é super maravilhoso, porque a gente já vai poder conferir tudo junto, tanto visualmente o que ela vai entregar, quanto musicalmente. Então, vem muito aí. Antes da gente começar, já sabe, se você não é inscrito aqui no canal, por favor, já se inscreve, vem fazer parte aí da nossa comunidade, que aqui eu falo de música pop, falo de outros assuntos relacionados como Hollywood e cinema, e vai ser maravilhoso ter você aqui com a gente, tá? Além disso, tem também a loja de camisetas aqui do canal, com várias estampas lá, inspiradas pelos artistas que eu trago aqui, e se você ama Little Mix, tem estampa do Little Mix lá. O link fica fixado no topo aqui dos comentários, ou na descrição desse vídeo. Então, com um clique, você chega lá e confere tudo. Ok, vamos começar então e conferir o que a Leigh-Anne trouxe aí para nós. Ó. Ó, fechou um beco pra fazer o clipe, já gosto. Já me tem, tá? Ó. Vamos mamacita. Ok, a música já é divertida. Pop. Amei essa cena gravada de dentro de um carro, vendo ela. Amei. Belíssima. Gente, ela só tinha um prédio e um contrato com uma floricultura, e ela fez arte. Eu gosto assim. Gente. Uau. Amei as cores. Bicha, ela veio com investimento. Eu gosto assim. Porra, belíssima. Para. Nó. Amei essa parte da música. Estética. Ó. Vai pular do prédio? Pulou do prédio. Não, e pulou do prédio aqui, ó. Sabe aquele meme da Claudia Raia se jogando no prédio? Igualzinha. Pulou no rio. Porra, belíssima. Nossa, escolha estética impecável. Meu Deus. Lenda que faz historinha. Eu gosto desse jeito. Ainda botou um trechinho diferente de uma outra música. Ok. Vamos comentar, né? Gente, a Leigh Ann fez um debut, vamos dizer assim, muito inteligente. Porque eu achei a música não tão adolescente, mas eu achei que é uma música que progride com o tipo de repertório que o Little Mix tinha. Então vamos dizer que assim, o público que ouvia Little Mix, que hoje já tem uma determinada idade, vai sentir essa música aqui com mais apelo a eles. Porque eu achei uma música mais adulta. Não achei aquele tipo de farofa genericona, sabe? Tipo, é uma música mais adulta. Tem esse teor. Achei que foi uma boa jogada pra ela pra começar a carreira. Agora eu quero ver como ela vai continuar a narrativa dessa história. Porque tivemos Cláudia Raia pulando de prédio. Tivemos plantas. Tivemos ela gostosa no estúdio fazendo coreografia. Belíssima! E agora eu quero ver como vai ser o pós disso. E vocês perceberam que tá tudo muito no tom de azul? Será que tem alguma coisa a ver com o que a gente vai testemunhar aí na era nova dela? Tô bem ansioso. Quero ver o que vai sair disso tudo. Comenta aqui sua opinião sobre o primeiro single da Lei Yen que eu quero saber. Fechado? Ó, beijo. A gente se vê no próximo vídeo ou live nossa aí. Tchau!